Me too hard, now I'm free Oi amores, bom dia! Hoje é quinta-feira, vai ser uma correria, tá? Não tenho que colocar esse vlog pra vocês, ignorem que eu estou pôndo bala Tô com uma linha de pôr bala agora Mas eu tô aqui na loja de Pado É bem cedinho ainda, tô saindo 9 horas da manhã agora Hoje eu vou fazer foto lá na RGB Que é um estúdio aqui em Pirapitinga É próximo, é Minas Gerais, Pirapitinga, mais de carro eu devo fazer em 15, 20 minutos de Pado Se for de Portela ia fazer mais tempo, lógico Por isso que eu já tô em Pado hoje Hoje eu tenho estágio também no núcleo de práticas jurídicas Eu tenho prova Eu tenho que fazer um monte de coisa aqui na loja e eu vou filmar pra vocês Mas eu vou focar mais na parte que eu vou lá pro Pirapitinga fazer as fotos, tá bom? E é isso, gente, vamos acompanhar Eu vou fazer a maquiagem lá, a Wesleyane vai fazer as fotos pra mim Que vai fazer a maquiagem, tá bom? E é isso, vamos acompanhar o vídeo Seja que correria que vai ser hoje Ainda tem prova à noite Vamos lá Bom, eu já cheguei aqui editando Já tô no computador aqui, olha Eu tô editando o vídeo pra hoje e pra deixar o vídeo de hoje certinho Tá bom que vocês sabem que eu tô no Bia todo dia, né? Já deixo a hashtag Bia todo dia embaixo pra mim também, viu? Bom, gente, eu vou tirar umas fotos de roupa Hoje eu vou fazer de um jeito diferente Eu vou limpar a Arara e vou colocar a peça assim de frente pra Arara E postar as fotos lá no Instagram da loja, né? Agora de manhã eu tô esperando só carregar Por isso que eu tirei antes Eu vou tirar essas fotos Depois eu vou tentar ajudar pra prova E aí já vou começar a ajeitar Ver as roupas já Que eu vou tirar foto, que eu vou fotografar Queria fazer alguma coisa da Limpaq, tá bom? Eu tenho que experimentar as roupas antes Fazer a prova Eu acho que não vai ter muita roupa que vai dar certo em mim E lá em Pirapitinho eu vou fazer o cabelo Vou fazer maquiagem e vou filmar tudo, tá bom? Então agora eu vou tirar foto e trabalhar um pouquinho Aí, gente, ó Abre aquele espaço ali E vou fotografar agora Algumas peças Gente, é quase meio dia Tirei a maioria das fotos daquelas blusas ali Só faltou as brancas E agora eu vou tentar dar uma ajudada rápido na matéria E aí já vou começar a separar as roupas, os sapatos E ajeitar pra ir lá pra Pirapitinho, tá bom? Então, ó Tô aqui sentada na mesa Porque aquele balcão ali A banqueta, quando eu fico muito tempo ali Me dói a coluna E eu tenho que estar bem hoje Então tô aqui na mesa mais baixa um pouco, né? Que é a de centro da loja Mas, né? Vamos estudar Porque são as últimas provas Agora é parte de um abraço Graças a Deus, não aguento mais Gente, finalmente São quase duas horas da tarde Já era pra estar lá Porque eu precisava voltar às quatro Eu tô bem estressada, tá? É... Gente, não... Nossa vida não é sempre aquela coisa maravilhosa Mas, olha aí, gente, tudo mais Não, tá? Essas blogueirinhas assim não existem, tá, gente? Tô bem estressada porque eu tô com muita fome Eu não comi nada hoje Nada Então, assim, eu tô estressada de fome Acho que os vídeos anteriormente já tive minha cara amarrada Mas é fome Eu estou com fome Estou atrasada Vou tentar fazer uma parada Ainda tem que abastecer o carro Então vou tentar fazer uma parada lá em Pirapitinga pra comer Na correria É horrível fazer as coisas correndo Eu já tô tremendo Eu fico muito nervosa Você fazer as coisas correndo Você tem que estudar correndo Tem que Pirapitinga, tem que voltar Então, assim, eu tô muito estressada Vou até evitar gravar Porque eu realmente tô com fome Eu tô com muita coisa pra fazer Eu tenho que estudar pra prova Eu tenho que fazer estágio Então, gente Agora que eu tô entrando no carro Duas horas da tarde Eu tenho que fazer maquiagem lá E tô indo, gente Ou seja, que Deus é As roupas eu nem experimentei Era pra ter feito uma prova de roupa Eu vi o que ia dar Eu passei a mão nas roupas Que achava que ia dar Joguei na bolsa e trouxe Rezar pra alguma dar lá, né Porque... Né, então é isso, gente É... Daqui até de Pada pra Pirapitinga Vai dar uns 15, 20 minutos Vou parar Vai levar até um pouco mais Vou ter que ter parado Tirar o carro daqui também é uma merda Não sei se dá pra vocês verem Aqui atrás tem um monte de carro É isso Fui Gente, parei a ver se o carro aqui Eu tô tentando me acalmar Tô bem estressada Mas comendo lá no Vingarai Eu não sei andar muito pra Pirapitinga, né Eu sei que só o básico Tipo assim, eu sei passar e ir pra São Paulo Mas você e nós também Vamos lá Mas eu não sou de jantar Gente, pensa no estresse São 2h40 Eu levei 40 minutos pra chegar Chegando aqui em Pirapitinga Gente, eu esqueci de perguntar Cadê o grama da blogueira? A blogueira sabe que ela fez Ela desceu Descalço Porque ia até botar o salto Pra comprar um salgado ali na chegada Muito rápido Fui todo descalço Mas fiquei o pé Que eu preciso nas pedrinhas, né Agora eu errei a entrada Pra vir pra praça Tive que dar uma volta lá Não, puta que pariu Uma Hilux Que eu não andava de jeito nenhum Cheguei Agora eu vou comer E vou ficar tranquila, gente Agora Respirar Cheguei Não achei ainda Tô olhando aqui em volta Porque eu não sei onde é ainda Sei que é nessa praça Mas eu não sei Onde fica Eu vou comer E vou descer A menina, tadinha Deve tá a puta Da vida me esperando E eu tô sem internet Então não consigo nem avisar ela Que eu tô aqui É isso É a vida É essa correria aí, gente Olha como é que eu tô de olheira Olha É isso, gente Mas Não fiquem Assim porque eu tô estressada Vou melhorar Agora sim Agora que eu cheguei Eu vou ficar tranquila É muita correria, gente Muita correria mesmo Gente, ainda tá chovendo muito, ó Já pedi informação Já sei onde é o estúdio Gente, tá chovendo muito Já pedi informação Já sei onde é o estúdio Tô comendo na velocidade da luz Cês não tem noção Aqui atrás tá as bagunças, ó As roupas, sapatos Maquiagem É isso, vamo lá Diga, chegou Cheguei, gente Fala, quanto tempo eu fiquei te esperando Eu fiz você me esperar Olha, gente Muito tempo Já me botou pra correr, tá bom, né Se eu tô aqui Tá ótimo Ela vai me maquiar hoje Olha a maquiagem dela Olha isso, gente Trapetiga, você tem mulher bonita Já falei isso pra vocês no outro vídeo Tá, eu fiquei revoltada Uma vez eu vim aqui no... Piramica Piramica Só tinha mulher bonita Falei, caraca Ficava assim, eu ficava lendo Olha isso Eu mostrava pro meu noivo as mulheres de pratica Que são tudo bonitas Só mesmo Então, é vamo maquiar, né Tá errando agora? Eu não quero gravar no olho Tá errando Gente, dá vontade de dormir Tô gravando só porque ela não quer que ela Estamos esperando o olho secar Eu não vou cortar nada E aí, gente Vê se vocês gostaram Sérgio Eu tenho um trava-língua pra falar seu nome Então eu tava... Viu, gente? É pra ver Ó Glitter Adoro quando a gente for com o bosta, né? Vou arrasar hoje a faculdade, gente Vocês não tem noção Eu vou entrar pra faculdade fazendo um caralho hoje Maravilhosa Ui, cai não Ó, vocês tão vendo Olha, a gente vai fazer as fotos, né? Aham Ó, ficou linda Nossa, eu queria aprender a maquiar assim Sério mesmo Gente, primeiro look pro outro Ó Tem uma gaquinha bafônica Ó o Marquinhos ali mexendo no celular Mas, Leone, eu acho que eu não falei pra vocês Que é RGB, né? Tô repetindo RGB aqui fica de frente à Praça Santana Acho que eu falei, mas eu troco as vezes Mas, vamo lá, né? Vamo tirar foto Segundo look, mores Esse agora eu filmo um pouquinho das fotos Pra vocês Tô com medo Tá Último look, provavelmente Qual da hora E aí, gente? O que você dá? Esse bote tá super em alta, né? Ah, eu amo essa música É do Red Hot Ó, a calça A curtinha O que vocês acharam? Eu tô com a música Agora ficou bom Ó, porque agora não tem que atingir mais não O que vocês acharam? O que vocês acharam? É do Red Hot Não é foto não. Nem eu acho, né? Calma aí, vamos lá para a escola. Acabou! Agora vamos dar tchau a todo mundo. Eu não sei seu nome. Esse garfo. A Vitória é filha do Marquinhos, são amigas e tal. E a gente tem que agradecer mesmo. Mas, ó, vocês vão conferir só depois. Falei que eu confio neles pra escolha. A gente confia no trabalho, né Marquinhos? Marquinhos vai escolher. Vou deixar tudo aí embaixo, tá gente? Depois eu vou finalizar o dia. Eu vou deixar tudo direitinho. Mas tá tudo na descrição aí do... Aqui do vídeo aqui embaixo. Tá bom? E lá no blog também tem todos os detalhes. Tem uma foto dessa bicha de vestido vermelho no Instagram deles. Que é assim... Babar. Pesado. Ó. 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 Bom. Bom, gente. Eu sei que o vlog tá muito corrido. Mas é assim mesmo. Já são mais de seis horas. Eu tenho prova às sete lá em Pado. Eu não estudei pra prova. Mas assim, dá pra desenrolar e tal. Amei a maquiagem. As vezes foi uma fofa. A Vitória. O nosso pai da Vitória. Todo mundo ali me tratou tão bem. Mas eu vou falar melhor sobre eles depois. Detalhes, tá bom? Lá no blog. Tudo direitinho. Deixar os links aqui. Já falei isso. E as fotos vocês comprem em breve. Eu adorei a maquiagem, gente. E só foram amores comigo. Cara, eu adorei conhecer todo mundo. E o resultado das fotos... Eu tô até com... O resultado das fotos vocês veem em breve. Lá no Instagram, tá bom? Então ainda tem a prova. Eu vou filmar o resto do dia pra vocês. Bora correr porque... Tem que estar lá em Pado daqui a pouquinho. Gente, só que eu peguei um engarrafamento agora aqui em Trapetinga. Tipo assim... Com o braço. Mas é isso. Gente, cheguei em Pado. Não acredito. São quase sete horas de cá. São dez pras sete. Eu tenho que pegar as coisas e fechar a loja. Tentar estudar do centro até a faculdade, né? Dar uma lida na peça que eu tenho que decorar. E, gente, eu vou me despedir de vocês aqui. Porque assim... O sol tá acabando a bateria. Eu não consigo carregar. Eu vou depois disso fazer a prova e vou editar vídeo. Então assim... É correria mesmo. O sol tá sem bateria. Eu não consigo mais gravar pra vocês. Infelizmente vou ter que parar aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu dia. É correria mesmo, de verdade. É... Fiquem com Deus. Tô super nervosa. Beijo enorme. Tchau. Tchau.